Nessa terça-feira o Corpo de Bombeiros Militar aqui de Santa Catarina lançou um novo aplicativo que dá acesso a diversos serviços dos bombeiros aqui do estado. Nós estamos aqui no 4º Batalhão de Bombeiros Militar, eu converso agora com o Tenente Favre que vai explicar pra gente essas funcionalidades porque na verdade sim, vários serviços já eram oferecidos o pessoal tinha acesso em dois aplicativos diferentes e agora com essa mudança o pessoal tem acesso em apenas um aplicativo, tudo de maneira muito mais facilitada. Tenente Favre, agradeço por conversar conosco, então antes era dividido e agora ficou bem mais simples que tipo de serviço o pessoal tem acesso agora com esse aplicativo, como é que eles podem fazer pra baixar e acessar? Exatamente, o Corpo de Bombeiros já disponibilizava dois aplicativos ao cidadão que era o Firecast Comunidade, onde são acompanhadas as ocorrências, as emergências que são atendidas pelo Corpo de Bombeiros e o aplicativo Praia Segura, que reúne todas as informações referentes à operação veraneio. Então, no Praia Segura está disponível a condição do mar naquele dia em relação à segurança, a bandeira do dia que está em cada pose de guarda-vida. No Praia Segura também está lá disponível a informação se há a cadeira para o banho acessível, o banho que a gente oferece às pessoas que têm dificuldade com mobilidade. Também no Praia Segura era apresentada informação de balneabilidade. Agora, com esse novo aplicativo, o CBMSC Cidadão, tanto as informações que estavam no aplicativo Praia Segura, quanto a informação do Firecast Comunidade, que informava todas as ocorrências atendidas em tempo real, agora, com o único aplicativo que está disponível nas duas plataformas, é possível ter todos esses serviços e todas essas informações de forma muito mais simples e resumidas. Bom, e o aplicativo é bem simples, como você falou, então a pessoa entra aí, como você está vendo, aparece CBMSC Cidadão, aí você clica em entrar, aí tem todas as opções, ocorrências, praias, tem ali a segurança contra o incêndio, então que são orientações do Corpo de Bombeiros a respeito das situações. Sim, toda a parte de segurança contra o incêndio, todas as informações que a população precisa saber a respeito de como solicitar uma vistoria, como solicitar uma análise de projeto, também tem a opção de, pelo aplicativo, entrar nessa área do Corpo de Bombeiros, o aplicativo acaba redirecionando diretamente para o site, o que acaba facilitando também com que a população encontre o local correto no site para fazer essas solicitações. Tem aqui a parte de notícias também, que são notícias do estado todo de Santa Catarina, relacionado aos bombeiros. Sim, no aplicativo também há um link direto com o nosso portal, onde são divulgadas todas as notícias institucionais, todos os eventos que ocorrem no Corpo de Bombeiros, enfim, todas as novidades, então, para a população que queira saber o que está acontecendo, as inovações do Corpo de Bombeiros, através do aplicativo, ela pode ser redirecionada para as notícias institucionais do CBMC. Em relação à solicitação de habits e outros tipos de serviços também, tudo pelo aplicativo agora, com essa mudança? O aplicativo, ele acaba redirecionando para o site. Às vezes a pessoa, ela tem uma certa dificuldade de se encontrar no portal, com o aplicativo tem de uma forma muito mais intuitiva e muito mais fácil o link direto para chegar a esse local do site onde é possível fazer essas solicitações. Interessante essa mudança, né? Então, o pessoal que às vezes já estava acostumado a usar o Firecast, que é mais usado para saber das ocorrências do Corpo de Bombeiros também, agora, com a junção desses serviços, fica tudo unificado em um aplicativo só. Uma pergunta, assim, na verdade, uma curiosidade, né? Porque o Firecast pessoal acompanha para saber das ocorrências, então tem a opção de colocar um raio ali de tantos quilômetros que ela quer saber dessas ocorrências. Como é que funciona, assim, o registro de vocês? Porque a gente sabe que tem uma rotina corrida, mas tudo isso, tudo que é feito aqui pelo Corpo de Bombeiros e assim no Estado, também é registrado, né? E acaba vindo para o aplicativo. Sim, o aplicativo, ele solicita para que a pessoa forneça a sua localização e a pessoa pode escolher o raio de atuação que ela deseja ser informada das ocorrências que estão acontecendo. Então, a partir do momento que nós recebemos uma ligação através do telefone de emergência 193, o nosso operador da central de emergências, ele cadastra essa ocorrência no sistema e envia essa ocorrência, tudo de forma online, para o quartel que vai atender o chamado. A partir do momento que ele cadastra e gera essa ocorrência, ela automaticamente vai para o aplicativo. Tanto para o aplicativo da guarnição de socorro, quanto para o aplicativo do cidadão. Então, está disponível tanto para Android quanto para iOS? Sim, todas as plataformas. Não está certo. Obrigada, Tenente Fáveri, aqui conversando conosco, falando sobre esse novo aplicativo, então, muito útil, né? Diversos serviços do Corpo de Bombeiros e também notificações que você pode baixar aí no seu celular. CBM, cidadão, então, você pode baixar tanto em Android ou então iOS para ficar por dentro também das ocorrências e também dos serviços que são oferecidos pelo Corpo de Bombeiros aqui do Estado de Santa Catarina. E aí E aí